Imagens impressionantes de um ataque a um caminhão da Ampla em Duque de Caxias. Essa cena foi gravada no dia 6 de outubro por uma câmera instalada no interior do veículo. Você vai ver o momento exato em que um homem atira nos funcionários da empresa que foram ao local, cumprindo ordens, obviamente, retiraram o gato de luz. O caminhão ficou com as marcas dos tiros, mas graças ao bom Deus, ninguém se feriu. Vamos ver. Nós estamos acompanhando, neste momento, os agentes da Delegacia de Campos Elíseos, aqui em Duque de Caxias, que tentam identificar o homem que efetuou pelo menos cinco disparos contra dois funcionários da Ampla, concessionária de energia elétrica aqui de Duque de Caxias. Olha só, é um local de difícil acesso, pista de chão, com muitos buracos. Os funcionários da empresa estavam no bairro Jardim Primavera para retirar várias ligações clandestinas de energia dentro de um prédio invadido. Logo depois que o trabalho foi feito, aparece este homem do lado de fora, com um boné cinza, short e blusa azul. Ele está acompanhado de uma mulher e uma criança de aparentemente dez anos de idade. De acordo com os funcionários, ele pede para religar um gato de luz. Ao ter o pedido negado, o homem, então, sai caminhando apenas com o menino, vira de costas e atira cinco vezes contra eles. A criança sai correndo. Assustados, os funcionários conseguem fugir a pé. Nenhum deles foi atingido. O homem saiu exatamente deste ponto, acompanhado da mulher e de uma criança de aparentemente dez anos de idade, e foi deste ponto onde ele efetuou os disparos. O caminhão estava parado um pouco mais à frente do nosso carro de reportagem. Essas fotos mostram que pelo menos quatro tiros atingiram o para-brisa do caminhão. Um do lado esquerdo, dois em cima e o quarto disparo bem em direção ao motorista. O vidro na parte traseira ficou totalmente estilhaçado. Nós estamos exatamente no local onde os funcionários da Ampla vieram fazer o serviço para desligar as ligações clandestinas. Olha só o prédio deteriorado, praticamente destruído, e uma informação passada há pouco pelos policiais que fazem a investigação deste caso. A casa do homem que atirou contra os funcionários da Ampla é esta aqui. A gente observa que a casa está fechada, está ali com o cadeado. Neste local é onde mora o homem, com a mulher e os filhos. A polícia já veio aqui pelo menos três vezes, mas ele ainda não foi localizado. E vamos direto falar com o repórter Eduardo Oliveira, que tem ao vivo mais detalhes dessa história e as novidades do caso. Bota, por favor, o Eduardo aqui no telão. Deixa eu falar com o Eduardo Oliveira. Eduardo, por favor, quais são as novidades que você tem aí a respeito desse caso aí? Já conseguiram pegar alguém, Eduardo, que atirou lá no caminhão da Ampla? Boa tarde. Boa tarde, meu querido amigo e companheiro Daniel Pena Firme. Não, a polícia continua fazendo as diligências em vários pontos aqui de Duque de Caxias na tentativa de localizar este homem. A polícia já tem algumas informações importantes que podem levar ao paradeiro dele, mas, por enquanto, eles preferem não passar essas mesmas informações aos jornalistas para não atrapalhar a investigação e também, tampouco, a prisão deste homem, viu, Daniel? O nome dele ainda não foi identificado, mas a polícia já tem ideia de onde ele possa estar. Tá ok. Muito obrigado, Eduardo Oliveira, que pode voltar a qualquer momento com outras informações desse caso. E, olha, a Ampla afirmou que está prestando toda a assistência necessária aos profissionais que passaram por esse susto, claro, óbvio, e os colaboradores são de uma empresa parceira da Ampla, na verdade, não são funcionários da Ampla em si. A Ampla acrescenta, que preza rigorosamente pela segurança de todos os funcionários e que vai continuar acompanhando aí esses operários, esses funcionários no reestabelecimento deles. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, olha aqui, eu vou bem pertinho dessa câmera. O negócio de posição aqui no estúdio, como eu apresento um pouco o jornal, eu não sei direito até onde eu posso ir, você me avisa, eu vou para a frente da câmera aqui, vou falar, eu quero que eu olhe aqui, aqui, no meu rock, aqui, muito bem. O negócio é o seguinte, depois, pessoal de comunidade, liga para cá e reclama que aqui não vem ninguém, aqui a gente está abandonado, aqui não vem companhia de energia elétrica, não vem CEDAI, não vem nada. Não vai mesmo. Mas não vai, não vai, não vai. Não vai porque o cara que trabalha ali na companhia de energia elétrica, o cara que trabalha na CEDAI, o cara que trabalha na SEG, o cara tem família também, o cara tem filho, tem mulher, está trabalhando dignamente, não pode tomar um teco. Olha aí, olha a imagem aí, vamos botar a imagem lá, por favor? Olha aí. Olha lá, o vagabundo não está atirando na polícia não, porque a gente costuma ver vídeo, né, de vagabundo atirando em policial e tal, briga de quadrilha, de facção, um atira no outro, outro atira no um. Ali o cara está atirando num trabalhador, num cara que estava lá cumprindo ordem, funcionário da companhia de energia elétrica. Sabe quem sofre com isso? Sabe quem sofre com isso? É a comunidade. Depois todo mundo reclama. Ah, porque não vem ninguém aqui, porque aqui a gente está abandonado. Não vai mesmo, é claro, é óbvio. Vai de que jeito? E eu vou falar isso aqui sim. Não vem com essa de pegar leve, pegar leve, de pegar leve com a comunidade. Pega leve, porcaria nenhuma. Olha que absurdo. Já se viu um negócio desse? Portanto, você que está numa comunidade carente hoje e que não recebe os serviços básicos aí de iluminação, de água, de energia elétrica, saiba que eles não vão aí por causa desse tipo de coisa. Bota lá, por favor, a imagem. Bota lá. Bota lá, por favor, a imagem do sujeito atirando lá. Tem que botar esse vagabundo aí, a cara desse vagabundo aí, até a polícia catar esse cara. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, você que é honesto, você que é hordeiro, você que é uma pessoa trabalhadora... Olha lá, olha lá o vagabundo lá, tá vendo? Tá vendo? Você que vive nessa comunidade onde vive esse marginal aí, denuncia, denuncia pra polícia. Ajuda a polícia a botar a mão nesses caras que queimam o filme da comunidade e que fazem com que toda a comunidade sofra com a falta de auxílio por parte das companhias prestadoras de serviço por causa desse tipo de vagabundo aí. Ajude a polícia, a segurança pública é um dever de todos.